Me chamo Missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico. Serão três perguntas. Então, vamos para o desafio Teste Seus Conhecimentos Bíblicos. E a primeira pergunta é, qual o significado da palavra efatar? Alternativa A, levanta-te. Alternativa B, abre-te. Alternativa C, fecha-te. Tempo. Tempo. E a resposta certa é, alternativa B, abre-te. Efatar é uma palavra de origem aramaica, usada em uma expressão imperativa, que quer dizer, abre-te. E a referência bíblica que diz assim, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, efatar, isto é, abre-te. Se você conseguiu acertar, parabéns. Mas se você não conseguiu, não foi dessa vez, não fique triste, porque você ganhou conhecimento. Até o próximo desafio. Ah, e não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e de nos ajudar compartilhando esses vídeos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Música 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 Música